Música Fala galera, aqui é a NADGAMES E eu tô de volta depois de uma longa jornada Uma semana O que aconteceu é que aconteceu O problema na internet E NADGAMES na internet, mano, só no single player Tem isso E aí, voltou a internet Sabe o que aconteceu? NADGAMES pegou gripe Não pego nada, galera O que eu pego é gripe Eu tenho febre, um monte de coisa Então eu tô um pouco aqui É, 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 é Mosse de pato Mas eu tô melhor hoje Eu quero pedir desculpas pra vocês por não aparecer Não é porque eu não queria, tá? Tipo, ah, não vou gravar Não é Na verdade eu queria muito gravar Só que a merda da minha garganta não tava legal Tava tossindo toda hora, espirrando Meia maluca Mas tamo aqui Tô riva e bem pra vocês Só um pouco, sei lá, descapelada Agora são exatamente Uma e meia da manhã E eu tô mega com sono Mas eu quero muito gravar pra vocês um game Um game que eu até falei mal Mas eu falei mal com uma razão Ele é o game mais caro da Xbox Live 250 reais É isso mesmo, Titanfall É isso mesmo, Titanfall Eu tive que comprar ele Mas na live americana, é claro 60 doletas aí Mais ou menos 130 reais E firmeza, comprei galera Se você muda pra Brasil A merda tá custando 150 reais O jogo mais caro da história da Xbox Live E é digital ainda Então agora, voltando com tudo no meu canal Vou trazer aqui um jogo que só tem lutas de titãs Espero que a vida seja feita de ilusão É preciso saber viver É preciso saber viver Não, não é esse, Titanfall É uma putaria É uma zoeira É Titan pra todo lado É Megazord É outra mentiga É não sei o que É muita zoeira Bora jogar então É isso aí galera viciada Vamos aqui então Pro primeiro gameplay de Titanfall Do canal Eu tinha falado em um vídeo Que eu não ia pegar, né Titanfall Porque tava 250 reais Na live BR Não sei o que Mas pô Eu consegui pegar pela live americana Por 60 dólares E eu pensei Pô, não é só pra mim, entendeu É pra agregar valor no canal É pra divertir Ter um vídeo diferente pra vocês E eu acho que vale a pena Então eu curti pra caramba O jogo é muito divertido Vocês vão ver agora E então eu comprei mais pra vocês Do que pra mim Pra falar a verdade Mas Tá aqui um gameplay então De Titanfall O loading é ridículo O loading demora pra caralho A gente tem várias classes, né E a gente tem vários tipos de piloto também Eu vou falar melhor em um vídeo E também tem Como mostrou aí rapidinho Selecionar cartas Pra você tá jogando No jogo É tipo Magic Ou Yu-Gi-Oh Você escolhe uma carta Você tem um super poder Aí Isso aí Aí você tem um poder muito louco aí Que vai melhorar a sua arma Você vai ter Sei lá Corrida infinita Uns bagulhos muito loucos aí E é da hora pra caramba Assim Vocês estão vendo que eu tô correndo aqui Por todas as paredes O negócio é louco Você pode grudar na parede Igual o Homem-Aranha Tá ligado? E ficar derrapando nelas E eu vi Eu vi hoje A gente saiu hoje O Coffee Dirt Tá copiando Titanfall Eu vi o que você tá fazendo aí Coffee Dirt Próximo Coffee Dirt Advanced Warfare Eu vi os carinha correndo na parede Me lembrou muito Titanfall Enfim Eu tô matando os caras aqui Eu tô matando os caras aqui Esses caras que eu matei Esses daqui Esses caras que eu tô matando aqui Eles são bots, tá? Mas eles dão pouco pontos Assim Os pontos são muito pequenos Assim Mas dá XP Então serve muito pra você tá upando Mais rápido Então você vê um carinha passando Sei lá Você dá um chute Você atira um pouquinho E tal Você já mata E vocês estão vendo a putaria lá embaixo, né? Essa sombra que eu tô matando Eu tô mirando Quando um Titan Ele cai lá embaixo Ele destrói O maluco ele ejeta Igual assim Retardado aqui Toma vagabundo O maluco ejeta Ele cai E ele fica invisível Igual eu tô agora Tava Igual eu tava Mas dá pra você ver Uma sombra assim Dele e tal Então o jogo é muito louco, gente O jogo é muito frenético O bagulho é muito Retardado O negócio Meu É retardado O jogo é retardado Tô tentando subir na bagaça Não consigo Sobe, mano É, não vai Não consigo Não vai Eu não tenho tanto skill Assim pra isso, cara Bom, vamos procurar mais carinhas aqui pra gente matar É claro Pra você que joga o Coffee Dirt Pra você que joga Jogou o Coffee Dirt Ou algum FPS Já manja dos esquemas Né, não ficar no meio do mapa Né, não ficar no meio do mapa Correr mais desladinho Blá, 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 blá Vai ser muito fácil o jogo Ai, vai Ai, viado Achei que ele não ia me ver Não ia me ver Então O jogo vai ser muito tranquilo pra você Porque o jogo Ele é relativamente fácil, entendeu? Depois você pega os esquemas E esse é meu titã É preciso saber viver Então, esse é meu titã O cara é um megazord, né, velho Você se sente uptal com esse titã Matando o espectrozinho aqui Porque é da XP, né Não dá um XP e a gente mata Mata o que tá na frente E essa arma é muito louca Essa arma que eu tô aqui Eita, errei Essa arma que eu tô aqui Ela... Ai, tô no meio da potanela Nossa, tem uns Tem uns quatro setinhas vermelhas aí Me atacando, velho Então, essa arma que eu tô Ela... Você tem que mirar Dá um tempinho Até subir todo o... O carregamento dela Então, você tem que esperar Isso é o chato dela Mas ela tem um dano muito forte Pra caralho Olha só Eu errei Droga Eu errei Agora acertei o malu Vou pegar lá O cara Nossa, eu também tô atrás da arma Nossa, agora foi Pra que vai morrer? Eu vou morrer, caramba Ah, meu Deus Ejetar Vou me ejetar Vou me ejetar Ah Aí, ejetamos Quando o negócio tá tenso assim, cara O negócio é ejetar Sai fora do seu titã Que o negócio vai explodir Com você dentro, velho E a moezinha fala, né Ejetar, ejetar Você tem que ejetar Apesar que Tem Opção de você Ejetar automaticamente Né Ou você coloca Pra você manualmente E usar um outro poderzinho lá Eu coloquei manualmente Por isso que a mulher Gritou loucamente Bom, vamos indo Gente, desculpa Minha voz de pata Essa gripe maldita Ah, vou matar os carinha Ó, mal no paranauê Aqui o negócio é no chute Tá ligado Aqui é no chute, velho Ó, vamos subir no titã Vamos tentar pegar esse maluco aqui Quando a gente sobe no Ah, fumacinha maldita Então Quando a gente sobe no titã inimigo A gente dá dois pulos e tal Sobe no cara Ele vai abrir um compartimento E vai começar a atirar Só que quando ele joga essa fumacinha Que eu acabei de morrer Eu vou pular nesse cara Eu morro Mas aqui o cara não tá jogando fumacinha Ah, moleque Agora vai Agora vai Olha o tanto de vida Que tira do cara, velho Muita vida Morreu Ó lá Morreu Ih, o carinha pulou Olha, ejetou Vocês estão vendo Ah Aí tem o carinha Que tá lá embaixo E me pegou também Hashtag chateada pra caralho Não tem problema Vamos de novo Ó, eu posso chamar titã também, né Peraí que teu maluco aqui Ih Mata o maluco, cara Nossa, errei Nossa, eu fui Nossa Agora no bem Agora Na de games no bo Pode comentar Na de games no bona Mas aqui eu já Já voltei com o meu titã Eu posso nascer já com ele Se eu tenho ele pronto Ele demora um tempinho Mas vamos ver o que a gente acha de bom De legal Ó, todos os carinha morrendo aqui Eu já tô com a mira pronta Tô com a mira nos esquemas Cadê o cara? Não vejo Não tô vendo os caras, mano Como pode isso? Ah, tá aqui Toma, maluco Toma, missus Você pode jogar missus muito loucos no cara Eu acho que eu vou morrer Se eu ficar nessa formaça maldita Aí Ih, não sei mais onde tá os caras Os caras acho que morreram Não, as formacinhas não, velho Acho que é do amigo Aí, eu dei um soco no cara Quando eu dou um soco no cara Eu dou um soco no cara Igual os lá Os fighters lá Os titãs Leva dano É da hora Às vezes ele arranca o braço dos titãs Caramba, tem seta lá pra todo lado aqui Meu Deus do céu Ah, eu já tenho Já tenho Eu já tenho que ir uma louca E o maluco já tô comigo lá Eu vim Ficar invisível Porque O bagulho é louco Olha o maluco aqui Vão pegar ele Vão pegar ele Eu tô subindo um amigo Subindo um amigo Isso também dá, gente Você pega Sobe Nas costas do seu amigo E você vai andando com ele Só que é ruim, cara Porque às vezes O outro titã inimigo Tá atirando muito no cara Você vai junto Você morre junto Às vezes eu negamei essa emoção Assim, sabe? Tá andando pra lugar nenhum Aí Sei lá É legal É uma ideia bacana Mas aí eu prefiro Tá no meio da zoeira Ô gripe maldita Quanto mais eu falo Uma rez da vontade de tossir Mas eu não vou tossir Cadê os... Ah! O cara explodiu Por isso que não pegou a mira E aí, gente O que vocês estão achando Gameplay aqui de Titanfall Vai ter mais no canal Já tem mais aqui Que eu vou gravar pra vocês O jogo é bom O jogo é bom demais É muito divertido essa merda Pena que é caro pra caralho E pros BR Mas o jogo é divertido Pra caramba, gente Vale a pena, sim Não vale a pena pagar 250 reais 60 dólares 60 dólares até que vai 250 reais nem a pau Caralho Batei É, eu acho que não vai dar tempo De voltar É, não deu Gente, espero que tenham gostado Vou ficando por aqui E Comentem aí E até o próximo vídeo Né, galera Eu espero estar melhor Da garganta Da voz Da gripe Dessa coisa toda Hoje até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter... Não Espero que a vida Seja feita de ilusão Hoje até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado É preciso ter cuidado Pra restar e não sofrer É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso ter cuidado 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 É preciso ter cuidado